Cheguei do hospital Juiz de Fora, lá da Santa Casa de Misericórdia, acompanhando meu pai. Graças a Deus, tá bem. Foi realmente muito mais grave do que a gente imaginava inicialmente. É, mas Deus protegeu muito. Ele foi uma cirurgia muito complicada. Os segundos médicos, por questão de milímetro, ele podia ter pegado uma artéria principal ali que irriga o intestino ou algo do tipo. E ele não teria nem tempo de chegar no hospital. Então, essa live aqui, muito rapidamente, é pra, primeiramente, agradecer a Deus por esse livramento que deu pro meu pai. Mais uma vez, um sinal de que, na minha avaliação, Deus tá agindo na vida dele em todos os momentos. E não é de agora, não é por causa da eleição. A história de vida dele, que eu narro no livro dele também, o Jair Messias Bolsonaro, o mito ou verdade, tem lá, pra quem quiser ler e comprovar, como ele vem sendo forjado ao longo do tempo pra esse grande momento aí, que a nação espera pra mudança no nosso Brasil. Então, em primeiro lugar, agradecer a Deus aí por ele estar hoje bem. Tá lá no Albert Einstein, em São Paulo, pra onde eu tô indo daqui a pouco. Agradecer a cada um de vocês aí pela confiança, tá? Pelas manifestações de carinho. Isso, pode ser certeza, dá muita força pra nós. Eu transmiti isso ao meu pai também lá no leito dele. Obrigado a todos os policiais que estavam na escolta dele. Inclusive, um deles lá que, na minha avaliação, impediu que a situação fosse mais grave ainda, ou reduziu o impacto do golpe de faca, que esse marginal tentou desferir contra o meu pai. Porque a velocidade com que eles agiram, com que eles botaram o meu pai no carro, no meio daquela multidão que tava abraçando ele de coração, foi fundamental pra ele chegar rápido até o hospital, aonde ele foi super bem atendido. Equipe médica lá, mais uma vez de público, muito obrigado. Se não fossem vocês também ali, agirem rapidamente, o pior podia ter acontecido. Então, obrigado aí de coração. O estado de saúde do meu pai agora é estável. Ele foi transferido aí também, correu tudo bem na transferência dele. Como eu falei, tô indo pra Lula daqui a pouquinho pra dar um abraço, confortar, acompanhar de perto tudo o que tá acontecendo. Logo em seguida, que eu for ao hospital, a minha intenção é buscar a Polícia Federal pra saber como andam as investigações. Esse cara, ao que tudo indica, não agiu sozinho, não é um maluco, como parte da imprensa tá colocando, como se ele tivesse algum distúrbio mental. Parece que foi muito bem premeditado. Impressionante como, quando é com o Jair, é com o Bolsonaro. muda a narrativa, a forma de contar, a forma como coloca, como se ainda, algumas pessoas, eu vi até, não lembro qual foi o canal, ainda coloca como se o Bolsonaro tivesse provocado, de certa forma, isso que aconteceu com ele. É um absurdo, é um absurdo, você querer dizer que Bolsonaro colabora pra esse clima de animosidade que existe. a gente nunca jude violência com ninguém, a gente sempre discutiu no campo das ideias, sempre fomos muito respeitosos, inclusive se nós fôssemos intolerantes, os violentos, esses marginais não saíram com vida do meio daquela multidão, e no entanto saíram ilesos, protegidos pela polícia. Nós somos pacíficos, mansos, mas a gente sabe bater de frente também. Não tem um covarde aqui, mas não é na nossa índole agredir, maltratar ninguém, enfiar uma faca na barriga de outro ser humano. E infelizmente, isso aconteceu, eu vou procurar as autoridades aqui pra saber em que pé nas investigações, eu sei que o celular dele foi apreendido, ele com aquela cara de deboche dele, insinuando que foi Deus que deu essa ordem pra ele. Deus está do nosso lado, rapaz. Não adianta você querer botar o nome dele na sua boca em vão, não é assim que funcionam as coisas, você vai pagar mais ainda por isso, pode ter certeza. Então vou lá buscar a Polícia Federal, que eu tenho total confiança de que vai fazer uma boa investigação, rapidamente prendendo o elemento, outros suspeitos parecem também, pelo que eu vi em algumas imagens, uma pessoa passa a faca pra mão da outra, enfim. Eu vou lá também pra acompanhar de perto essa parte, e nesses momentos passa um filme na cabeça, a trajetória do meu pai ao longo da sua vida toda pública, como eu falei, eu conto um pouquinho no livro dele, Jair Messias Bolsonaro mitou verdade, quem lê, já leu e entende o que eu estou falando, ele em vários momentos da vida passou por dificuldades, parecia ter escolhido o caminho errado, se via num beco sem saída, e era exatamente quando ele ressurgia com força, que as coisas davam certo pra ele, então não é de agora que Deus age na vida do meu pai, e mais uma vez agiu aí nesse momento, então essa trajetória é muito bonita, ele está numa situação delicada, está com dificuldade de falar ainda, mas eu vou pra lá pra confortar, como eu falei, também, se ele tiver condições, saber como é que a gente vai conduzir a partir de agora essa campanha, pode ter certeza de uma coisa, ele está lá se recuperando, vai ficar, provavelmente não consegue mais ir pras ruas nessa campanha, então ele não pode ir às ruas, mas nós podemos, então eu quero contar com cada um de vocês aí, mais do que nunca, mais do que nunca, aqui nas redes sociais, nas ruas também, pra mostrar o nosso grito de liberdade, hoje a independência, comemorada a independência do Brasil, dia 7 de setembro, ontem Deus deu esse livramento pro meu pai, e a gente tem que comemorar sim, a gente não pode desistir do Brasil, é por isso que a gente está nessa, essa bandeira aqui, essa bandeira aqui, jamais, jamais será vermelha, jamais, não adianta querermos achar de sangue a história de um país, a história de um grande homem, respeitado, um cara decente, honesto, patriota, com Deus no coração, que vocês não vão conseguir, isso só faz ter a certeza pra gente que a gente está no caminho certo, estamos no caminho certo, tá aí, está na mão de Deus aí, obrigado a cada um de vocês de coração, é uma campanha que não está sendo fácil, não será fácil, mas a gente continua indo pra rua com a nossa verdade, eu quero lamentar, aí eu até botei agora há pouco no meu Instagram, a carta de uma menininha, ela escrevendo ali, aquela letrinha de quem está aprendendo a escrever ainda, dando apoio pro meu pai, se mostrando ali triste com o que aconteceu, você percebe ali a inocência, a fragilidade quase angelical de uma criança, enquanto isso tem gente aí na internet quase comemorando, comemorando inclusive o que aconteceu com o meu pai, que muda se os caras vivem, normalmente são outras pessoas que gostam de, também, em suas outras postagens, dizer que são amorosas, repudiar o ódio de outras pessoas, quando a gente percebe que nessa situação é o contrário, quem tem ódio não é a gente, quem é intolerante não é a gente, a gente está aqui nessa e acabamos nós sendo vítimas, isso mostra quem são os intolerantes, grande parte aí da mídia que adora pintar esse monstro de Jair Bolsonaro, que a gente sabe que ele não é, não adianta, ele não é esse monstro que vocês querem passar pra população, vocês também podem ter motivado a iniciativa de um cara de dar uma facada nele, porque vai que ele acredita que Bolsonaro é todos esses monstros que vocês falam que ele acusa ele o tempo inteiro, um cara do bem, é racista, é homofóbico, nazista, autoritário, grosso, não gosta de mulher, pelo amor de Deus, não tem nada disso, vocês da grande mídia têm uma responsabilidade também, vocês podem ter influenciado um cara a cometer um ato como esse, vai que ele acredita em vocês, tem uma responsabilidade, faça um trabalho de imprensa isento, dê a notícia, parece que vira torcedor, criticando o Bolsonaro, achando um ponto onde possa distorcer, pra colocá-lo pra baixo, pô, o tempo inteiro isso, vocês fazem de serviço pro Brasil, logo, aqueles que defendem imprensa livre, que somos nós, com liberdade pra trabalhar, aí nós é que somos ameaça pra vocês, se enxerga, ó o PT crescendo de novo, eles são os nossos inimigos, a gente tá junto nesse barco, eles é que ameaçam o tempo inteiro a liberdade de expressão, a liberdade da imprensa agir, mas vocês parecem esse gostinho, em vez de buscar a notícia, de informar quem procura vocês, vocês querem distorcer, eu fico imaginando como é que a redação da Folha de São Paulo, por exemplo, aquele bando de incompetentes, querendo ver quem lacra primeiro em cima do Bolsonaro, pô, que papel ridículo que vocês fazem, isso não é imprensa, vocês envergonham a imprensa brasileira, não parem de distorcer os fatos, divulguem a verdade, quer criticar, critica, mas critica em cima de algo que realmente aconteceu, vocês têm sim responsabilidade nisso, criando o imaginário das pessoas, um Bolsonaro que não existe, um Bolsonaro violento, que não gosta de mulher, que é racista, pô, para de, preste atenção na vida do cara que fala por ele, ficou 17 anos no exército, que é o lugar mais democrático que o exército, que mais tem lá é negro, nordestino, indígena, camaradas convivem bem, se respeitam, num ambiente saudável, de camaradagem, como é que você acusa ele disso, de ser racista, de ser preconceituoso, um cara que tem 300 milhões de projetos a favor de mulheres, quem combate a violência está defendendo as mulheres, as maiores vítimas desses criminosos, pô, como é que um cara que defende castração química para estuprador pode ser contra a mulher, ele nunca falou que mulher tem ganho menos do que homem, vocês insistem com essa pauta o tempo inteiro, desinformando a população, fico vendo também esse ladrão desse Alckmin, fazendo campanha na televisão, desinformando todo mundo, não é na bala que se resolve, meu irmão, às vezes na bala que tem que resolver mesmo, como é que você vai tirar fuzil da mão de criminoso, de traficante, é com florzinha seu Alckmin, para de enganar a população, você espalhou o PCC pelo Brasil inteiro, você é incompetente na segurança pública, eu não sei como é que ainda tem militar, que está te assessorando o Alckmin, depois que você fez uma propaganda ameaçando, criando mais um terror na população, como se o militar no poder fosse fazer igual o fez Hugo Chávez na Venezuela, implantou uma ditadura, levou o comunismo para lá, você acusou todos os militares só a título de olhar para o seu próprio rabo, está preocupado com o poder, com a eleição, faz campanha com a verdade, mas a população vai te dar a resposta nas urnas Alckmin, que é o que você merece, nem em São Paulo você vai chegar na frente, porque até em São Paulo o Bolsonaro está na sua frente, quem escolhe a população não é o seu marqueteiro, não, não adianta querer insistir que Bolsonaro é contra a mulher, não tem nada disso, o caso que você Alckmin distorça na televisão com aquela deputada lá do Rio Grande do Sul, você tira a principal parte onde ele é xingado de estuprador por aquela deputada, ele, Bolsonaro, que estava defendendo a redução da maioridade penal para o estuprador champinho, assassino, a favor das mulheres, o Bolsonaro a favor das mulheres, e vocês distorcem de um jeito na televisão atrás de voto, enganando, vocês querem chegar, vocês querem fazer igual o PT, chegar no poder pela mentira, o PT mentiu e chegou no poder, vocês estão mentindo e nem de longe vão conseguir chegar ao poder, a população está cansada de PT e PSDB, não dá mais para vocês, desiste, acabou, pede para sair, pessoal, desculpa o desabafo, essa minha live aqui era mais para agradecer as manifestações de carinho, mas é porque revolta, revolta, você vê o teu pai quase morto, influenciado por pessoas que vão na onda dessa grande mídia distorce quem é o Bolsonaro, pô, tem vergonha na cara, não, bota a mão na consciência de vez em quando, a vida não é só vender jornal, ganhar clique no site do seu portal, sejam responsáveis, pô, e não vai ficar impune isso não, tenho certeza, acredito no trabalho da Polícia Federal, de chegar a real motivação desse cara, foi premeditado, não tenho dúvida, para mim foi premeditado, um cara que pega uma faca, que sai com a faca de casa, vai para a rua para fazer o que ele fez, ao que tudo indica num vídeo que eu vi, passa a faca de uma mão para a outra, ainda tem idiota que vai para a internet dizer, está vendo, Bolsonaro, se fosse uma arma de fogo, você defende que todo cidadão ande armado e se ele estivesse armado, os seus imbecis que defendem isso, o que aconteceu com meu pai foi a prova de que não precisa uma arma de fogo para matar ninguém, a arma de fogo não mata ninguém sozinha, a faca não mata ninguém sozinha, são pessoas que matam pessoas, enxerguem isso pelo amor de Deus, se querem tirar algum aprendizado do que aconteceu, pare com essa retórica burra, mas armas, mais violência, não, armas nas mãos das pessoas de bem salvam vidas, gente, obrigado pelo carinho de todo mundo, desculpa o desabafo, eu peço que continuem orando aí pelo meu pai, foi uma cirurgia difícil, e aí o o o o o o o o Mas ele vai ficar bem Obrigado a todo mundo que nos ajudou Daqui a pouco eu estou em São Paulo Para acompanhar ele E dou mais informações para vocês Obrigado e continuem as orações